Essa história começa com a terrível experiência de Jack Nelson, quando ele aceitou o emprego como guarda florestal. No ano de 2002, esse jovem de 24 anos viveu o que provavelmente seria o evento mais terrível de todos em sua vida. Jack conseguiu emprego como guarda florestal em um parque localizado em Iron Barque, e o jogo começa com ele dirigindo seu carro e seguindo as instruções do seu supervisor chamado Mitch Scott, indicando o caminho para chegar até a Torre 11. Mitch trabalhava como instrutor de Jack para orientar em seu novo trabalho, o avisando também de que se ele demorar muito tempo sozinho e isolado na torre em meio da floresta, poderia ser mentalmente difícil. Só que Jack era uma pessoa tranquila, que gostava de passar um tempo solitário. Algo muito curioso que ele falou era o motivo de por que eles precisavam de alguém para ocupar a posição de outra pessoa. Aparentemente, o guarda anterior da Torre 11 deixou o trabalho sem dar nenhuma explicação, só que mesmo apesar disso, Jack continuou com sua nova ideia de trabalhar na natureza. Sua irmã Kyla trabalhava na cidade e mostrava seu desconforto com seu trabalho e lidar com pessoas diretamente, e também fala que gostaria de ter um emprego no meio da floresta como seu irmão. Jack indo para o parque, fazia uma pequena parada em um restaurante na beira de estrada. Nesse lugar, alguns moradores próximos comentaram sobre um caso estranho de que três crianças desapareceram recentemente sem deixar nenhum vestígio. Desaparecimentos esses que geraram suspense em todos que moravam por ali. Depois de algumas horas dirigindo, Jack chegou ao parque estatal para se encontrar com o xerife, que lhe deu as chaves e uma lanterna para iluminar dentro da floresta. Depois de uma longa caminhada andando, Jack encontrou a Torre 11, uma torre que era muito boa e muito bem equipada. Alguns minutos depois que Jack chegou, ele recebeu a ligação de Conor Hawkins, um vigia da Torre número 12, apenas para dar boas-vindas e se oferecer em caso se ele precisar de ajuda. Logo, começaram a acontecer coisas relativamente estranhas. Depois que passou das três da manhã, Jack acordou ouvindo interferência no rádio, o que o deixou inquieto, pois ele não sabia de onde vinha ou por qual motivo. Então, ele foi se certificar de que estava tudo como deveria. Mas de bem longe, ele viu alguém rondando pela floresta com uma lanterna, e então ele achou que poderia ser algum campista que estaria vagando por ali, e então ele não ligou muito. E no dia seguinte, depois de acordar e relaxar um pouco enquanto tomava um café, ele recebeu uma ligação num rádio ouvindo de Hawkins, indicando que o grupo de campistas, que talvez eram os da noite passada, parece que eles casaram um incêndio em hora não permitida para acampar, e que era perto da Torre 11, que então era a responsabilidade de Jack. Ao chegar na área e encontrar um acampamento, Jack não encontrou absolutamente ninguém, como se os campistas que estavam ali tivessem se escondidos ou desaparecidos, deixando para trás todas as suas coisas. Jack apagou o fogo e teve a chance de que ele não estava sozinho. Ele tentou perguntar se tinha alguém por ali, mas não conseguiu nenhuma resposta, mas ele pressentia que não estava sozinho. Então, ele voltou para a torre para avisar Hawkins. A sua resposta foi que especificamente nas últimas semanas, muitos campistas haviam entrado no bosque por conta da curiosidade, para saberem se os rumores sobre o desaparecimento dessas crianças eram verdade, pois existiam várias fofocas sobre fenômenos sobrenaturais acerca do assunto. Essas crianças aparentemente desapareceram sem deixar nenhum mínimo de rastro, o que aumentou o boado de que eles foram sequestrados por alguma entidade sobrenatural. Mas de qualquer maneira, depois de Jack fechar todas as portas e janelas e indo para a cama, ele se acorda no meio da madrugada com alguns assobiados que vêm a partir de fora da torre de vigilância. E ele ficou muito assustado, pois ele não sabia se tinha outra pessoa ali com ele. Só que mesmo assim, ele criou coragem e abriu a porta. Só que assim que ele abriu, ele se deparou de frente a um creme de algum animal, com algumas velas ao redor. Obviamente, isso deixou Jack muito assustado, e ele rapidamente tentou contato com Connor para lhe informar o que tinha acabado de acontecer. E a sua resposta foi que era de algumas crianças que estavam ali passando um trote, e que amanhã de manhã bem cedo, ele levaria alguém para verificar a área. No dia seguinte, Jack se acordou muito assustado, e com a certeza de que o que ele viu na noite passada não foi um sonho, mas algo completamente real. E apesar das palavras de Connor, ele sabia que havia algo estranho e perigoso vagando pela floresta. Às 8h34 da noite, Jack já estava praticamente paranoico, e com a sensação de se sentir observado. Então em cima da torre com binóculos, ele viu uma luz de sinalizador vindo da floresta. Então rapidamente ele vai até o rádio para fazer um pedido de ajuda. E logo ele descobriu que se tratava de um turista, que aparentemente havia se perdido. E Jack o ajudou, dizendo que o melhor era seguir pelo caminho principal. Só que esse turista lhe disse pelo rádio que ele estava vendo Jack observar ele. Algo muito estranho, pois Jack estava na torre de vigilância. Então esse turista não sabia quem mais poderia estar observando, e de repente a conexão falha. E logo ele escutou algumas batidas na porta, alguém estava chamando, e mesmo assustado, ele abre a porta, e sente um grande alívio ao ver que se tratava de um companheiro de trabalho, e queria se certificar de que estava tudo em ordem. Depois disso, Jack teve que descer até o galpão para pegar algumas lendas para poder acender a lareira. Quando de repente, apareceu um homem chamado Silas, que se dizia ser trabalhador encarregado da manutenção que tinha da torre de rádio. Só que isso começou a dar medo em Jack, quando ele descobriu que Hawkins não conhecia nenhum trabalhador chamado Silas, e que a torre de rádio estava fora de serviço por vários anos, e ninguém foi contratado para consertá-la até então. E segundo Connor, é extremamente proibido a qualquer pessoa, se passar por qualquer trabalhador do parque natural. Então, ele aconselhou Jack que da próxima vez, ele tirasse uma foto para as autoridades locais. Duas noites depois, Connor diz a Jack que ele deveria atualizar o sistema do computador, para melhorar o software que permite ir a ele a escrever os relatórios, quando de repente, a luz acaba. E esse problema foi devido ao gerador principal, que é localizado sob a torre, e haver ficado sem combustível. Algo estranho, pois Jack sabia que ele havia ajeitado isso há pouco tempo. Mas foi dentro de uma semana, que todos os medos e pesadelos dele se tornariam realidade. Jack havia baixado um pouco a atenção, já que já tinha vários dias sem nenhuma surpresa. Só que tudo mudou em uma noite, quando ele recebeu uma ligação de Hawkins, dizendo que era para ele investigar o incêndio que tinha perto da torre de número 11. Com a segurança de achar que seria um grupo de campistas, Jack pega um binóculo, e olha sobre a torre um grupo de oito pessoas mascaradas, queimando algo ou alguém sobre uma espécie de altar de madeira, e o que poderia ser algum tipo de ritual. Ele rapidamente se lembrou das palavras de seu companheiro, e pegou uma câmera na mão, e decidiu tirar algumas fotos do que estava acontecendo, como provas para as autoridades. Mas o problema é que... Jack havia deixado o flash da câmera ligado, e assim fez com que chamasse a atenção do grupo de pessoas. O que causou que um deles corresse em direção à torre para se livrar de Jack. Então ele não sabia o que fazer ou agir, não sabia se fugia ou se escondia. Então ele escolheu a segunda opção, e ficou debaixo da cama antes do indivíduo com máscara entrar. Forçando a porta, ele invadiu a cabine à procura de Jack para matá-lo. Mas o guarda aproveitou a brecha, quando o estranho saiu para fora e correu descendo as escadas. Então Jack correu mais rápido que pôde, e tentando fazer o mínimo de barulho. Até que ele chegou ao posto de vigilância que ele conheceu quando ele chegou, só que logo viu que estava trancado. E em uma última corrida, ele chegou ao estacionamento e entrou em seu carro, e finalmente conseguiu escapar daquele lugar. Jack entrou em contato com o Mitch na sede, para comunicar tudo o que ele tinha visto. Mas o oficial e o supervisor, não acreditou em nenhuma sequer palavra de tudo aquilo. E eles falavam que tudo aquilo, eram alucinações causadas por conta do isolamento. Todos esses eventos confirmam a Jack, que o motivo do guarda anterior ter abandonado seu emprego. E obviamente, Jack nunca mais voltou naquela floresta. Muito pouco se sabe sobre os eventos que aconteceram antes de Jack, ou o que poderia ter acontecido com o antigo guarda florestal. Embora Connor suspeitasse sobre algum tipo de perigo na floresta, às vezes ele desejava que as lendas urbanas, como a do pé grande, fossem reais, ao invés de crer na verdade perturbadora, que estava escondida dentro daquela floresta. Na segunda noite, quando Jack estava investigando uma fogueira no norte do parque, ele escutou um homem gritar, antes da cerca que separava a floresta do acampamento. E podia escutar o membro da cerca soviando, e escondido atrás das áforas. O que esses cultistas faziam, era sequestrar e assassinar as pessoas que acampavam dentro do parque natural, ou se estivessem próximos de sua localização, como as três crianças desaparecidas dias antes. Depois dos acontecimentos do acampamento, um dos membros do culto, seguiu Jack na sua volta da Torre 11. Jack era completamente vigiado a quase todo momento, e naquela mesma noite, eles deixaram o crânio de algum animal, junto com algumas velas, em frente à sua porta, mostrando para ele, que ele não deveria interferir nas atividades da seita. Logo em seguida, chegou um dos momentos mais misteriosos dessa história, que foi quando Jack conheceu um homem chamado Salyas, andando pelo galpão. Ele disse que era um trabalhador encarregado de consertar a torre de rádio, mas ele deu vários avisos, como se a curiosidade pudesse levar Jack a lugares que ele não gostaria de estar. Além também de que Connor disse a ele que a torre estava inativa já por vários anos, o que confirma que Salyas era um membro da seita. E também uma coisa bem curiosa, é que podemos ver Salyas logo no início do jogo dentro do restaurante. E de qualquer forma, embora o culto quisesse manter a sua existência em segredo, alguns capistas que estavam hospedados pelas redondezas, já haviam se encontrado com eles, e assim contando o que tinha acontecido a outras pessoas quando eles escapavam. Só que o problema era que ninguém acreditava, assim como aconteceu com Jack. O que mostra que muitas pessoas já tinham conhecimento dessa seita, mas que ninguém queria se intrometer, pois sabia dos perigos que podiam ocorrer.